Olá, crianças! Vamos brincar de batata quente? Mas essa vai ser diferente. No lugar da batata, vamos usar o celular. Para brincar, é preciso fazer uma roda. Pode ser sentado ou em pé. Então, programem a opção foto no celular com timer no máximo. Quando a contagem regressiva se iniciar, passem o celular de mão em mão. Mas cuidado para não deixar cair no chão. Quando o tempo se esgotar, a foto não deixará mentir. Quem foi o último? Aproveitem para fazer caras e caretas. Ah, tem mais uma coisa! Nessa brincadeira, ninguém sai. Ao final, vale sentar junto para se divertir vendo as fotos que ficaram registradas ali. Um grande beijo e não esqueçam de mandar as fotos para a professora. Combinado? A primeira foto é minha!